Tratado da Castidade Santo Afonso Maria de Ligório Bem-aventurados os puros Capítulo 1 Excelência da Castidade Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade Ora, ele diz Tudo o que se estima não pode ser comparado a uma alma continente Eclesiástico 26, 20 Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras todas as dignidades não lhe são comparáveis Santo Efraim chama a castidade de a vida do Espírito São Pedro Damião a Rainha das Virtudes e São Cipriano diz que por meio dela se alcançam os triunfos mais esplêndidos Quem supera o vício contrário à castidade facilmente triunfará de todos os mais Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu de ódio injustiça, sacrilégio e etc A castidade faz do homem um anjo Ó castidade exclama Santo Efraim Tu fazes o homem semelhante aos anjos Essa comparação é muito acertada pois os anjos vivem isentos de todos os deleites carnais eles são puros por natureza As almas castas por virtude Pelo mérito desta virtude diz Cassiano Assemelham-se os homens aos anjos E São Bernardo O homem casto difere do anjo não em razão da virtude mas da bem-aventurança Se a castidade do anjo é mais ditosa a do homem é mais intrépida A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus que é um puro espírito afirma São Basílio O Verbo Eterno vindo a este mundo escolheu para sua mãe uma virgem para pai adotivo um virgem para precursor um virgem e a São João Evangelista amou com predileção porque era virgem e por isso confiou-lhe sua Santa Mãe da mesma forma como entrega ao sacerdote por causa de sua castidade a Santa Igreja e sua própria pessoa Com toda razão pois exclama o grande doutor da Igreja Santo Atanásio Ó Santa Pureza és o templo do Espírito Santo a vida dos anjos e a coroa dos santos Grande portanto a excelência da castidade mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para Nola roubar Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar é por isso coisa muito rara sair-se ileso ou mesmo vencedor deste combate Santo Agostinho diz no sermão 293 O combate pela castidade é o mais reinido de todos ele repete-se cotidianamente e a vitória é rara Quantos infelizes que passaram anos na solidão exclama São Lourenço Justiniano em orações Jesus os jejuns e mortificações não se deixaram levar finalmente pela concupiscência da carne abandonaram a vida devota da solidão e perderam com a castidade o próprio Deus por isso todos os que desejam conservar a virtude da castidade devem ter suma cautela É impossível que te conserves casto diz São Carlos Borromeu se não vigiares continuamente sobre ti mesmo pois negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade Capítulo 2 Da Vigilância sobre os Pensamentos Primeiro A respeito dos maus pensamentos encontra-se muitas vezes um duplo engano A Almas que temem a Deus e não possuem o dom do discernimento e são inclinadas aos escrúpulos pensam que todo o mau pensamento que lhes sobrevém já é um pecado Elas estão enganadas porque os maus pensamentos em si não são pecados mas só e unicamente o consentimento neles A malícia do pecado mortal consiste toda e só na má vontade que se entrega ao pecado com claro conhecimento de sua maldade e plena deliberação de sua parte E por isso Santo Agostinho ensina que não pode haver pecado onde falta o consentimento da vontade Por mais que sejamos por mais que sejamos atormentados pelas tentações pela rebelião de nossos sentidos pelas comoções ou sensações desregradas de nossa natureza corpórea não existe pecado algum quando faltar o consentimento como ensina também São Bernardo dizendo O sentimento não causa dano algum contanto que não sobrevenha o consentimento Para consolar tais almas timoratas e escrupulosas quero oferecer-lhe aqui uma rega prática aceita por quase todos os teólogos Quando uma alma que teme a Deus e detesta o pecado duvida se consentiu ou não em um mau pensamento não está obrigada a confessar-se disto porque em tal caso se tivesse realmente cometido um pecado mortal não estaria em dúvida a este respeito porque o pecado mortal para uma alma que teme a Deus é um monstro tão horrendo que não poderá ter entrado em seu coração sem o perceber B Outros que possuem uma consciência mais relaxada e são mal instruídos julgam pelo contrário que os maus pensamentos nunca são pecados mesmo havendo consentimento neles contanto que não se chegue a praticar Este erro é muito mais pernicioso que o primeiro O que se não pode fazer não se pode também desejar Por isso o mau pensamento em si contém toda a malícia do ato Assim como as más obras nos separam de Deus também os maus pensamentos nos afastam dele e nos privam de sua graça Pensamentos perversos nos separam de Deus Sabedoria 1, 3 Como as más obras estão patentes aos olhos de Deus também sua vista alcança todos os nossos maus pensamentos para condená-los e puni-los pois um Deus de ciência é o Senhor e diante dele estão patentes todos os pensamentos 1ª Reis 2, 3 Logo, nem todos os maus pensamentos são pecados e nem todos os que são pecados trazem em si o mesmo cunho de malícia Devemos considerar três coisas quando se trata de um pecado de pensamento a saber a sugestão a deliberação e o consentimento Alguns esclarecimentos a este respeito A Sob a palavra sugestão entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal que nos vem à mente Esta instigação ou incitamento ainda não é pecado Se a vontade a repele imediatamente é mesmo uma fonte de merecimentos Para cada tentação a que opuseres resistência se te deverá uma coroa diz Santo Antão Até os santos foram perseguidos por tais pensamentos São Bento resolveu-se sobre os espinhos para vencer uma tentação impura e São Pedro de Alcântara lançou-se em poço de água gelada São Paulo nos informa que também ele foi tentado contra a pureza e para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse foi-me dado um espinho em minha carne um anjo de Satanás para me esbofetear 2 Coríntios 12, 7 O apóstolo suplicou várias vezes ao Senhor que o livrasse deste inimigo Por esta causa roguei ao Senhor três vezes que o afastasse de mim O Senhor não quis porém dispensá-lo do combate e respondeu-lhe Basta-te a minha graça E por que não queria o Senhor livrá-lo para que adquirisse maiores méritos por sua resistência à tentação Porque a virtude se aperfeiçoa na fraqueza São Francisco de Sales diz que quando um ladrão procura arrombar uma porta é porque não está ainda dentro da casa Assim também quando o demônio tenta uma alma é porque se acha ela ainda na graça de Deus Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio durante três dias com fortes tentações impuras Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la e ela perguntou-lhe Mas onde estiveste Senhor meu durante esses três dias? Jesus respondeu-lhe Dentro do teu coração tanto de força para resistires à tentação E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava depois da tentação mais puro que antes B A sugestão segue-se à deleitação Quando nos damos ao trabalho de repelir imediatamente a tentação sentimos nela uma certa complacência ou prazer que nos vai arrastando ao consentimento Mesmo então se a vontade não dá seu assentimento não há pecado mortal quando muito poderá haver pecado venial Se porém não recorremos então a Deus e não nos esforçamos para resistir à tentação facilmente nos sentiremos arrastados ao consentimento e perdidos segundo as palavras de Santo Alselmo Se não procuramos impedir a deleitação ela se transformará em consentimento e matará a alma Uma senhora que tinha fama de santa teve um dia um mau pensamento que não repeliu imediatamente e pecou por pensamento Por vergonha deixou de confessar esse pensamento criminoso e morreu pouco depois em estado de pecado porque morreu com fama de santidade mandou o bispo que fosse sepultada em sua própria capela no dia seguinte porém apareceu-lhe ela toda circundada de fogo e confessou-lhe infelizmente já tarde demais que estava condenada por ter consentido um mau pensamento Toda a malícia Toda a malícia do mau pensamento está porém no consentimento Havendo pleno consentimento perde-se a graça de Deus e chama-se sobre si a condenação eterna Quer se tenha o desejo de cometer um pecado determinado quer se pense ou reflita com prazer no pecado como se o estivesse cometendo Esta última espécie de pecado chama-se uma deleitação deliberada ou morosa e deve-se distinguir bem da primeira isto é do pecado de desejo 3 Se fores pois molestada por tais tentações alma cristã não deves perder a coragem antes animosamente combater empregando os meios que te vou indicar e não sucumbirás A O primeiro é humilhar-se continuamente diante de Deus O Senhor castiga muitas vezes os espíritos soberbos permitindo que caiam em qualquer pecado impunho Se pois humilde e não confie em tuas próprias forças Davi confessa que caiu no pecado por não ter se humilhado e ter confiado demais em si mesmo Antes de haver humilhado eu pequei Salmo 118 67 Devemos temer sempre a nossa própria fraqueza e colocar em Deus toda a nossa confiança esperando firmemente que nos preserve deste vício B desaparecer O terceiro meio é a recepção assídua dos sacramentos da confissão e da comunhão É de suma importância revelar quanto antes ao confessor as tentações impuras Uma tentação revelada já está meio vencida de São Felipe Neri E se alguém teve a infelicidade de consentir uma tentação não se demore nenhum instante se confessar disso São Felipe Neri livrou um rapaz deste vício induzindo-o a confessar-se logo depois de cada queda A Santa Comunhão está fora de dúvida confere uma grande força na resistência às tentações desonestas O sangue de Jesus Cristo que recebemos na Sagrada Comunhão é chamado pelos santos de vinho gerador de virgens Zacarias 9, 17 O vinho natural é um perigo para a castidade Este vinho celestial é o seu conservador D O quarto meio é a devoção à Imaculada Mãe de Deus que é chamada Virgem das Virgens Quantos jovens não se conservaram puros e castos como anjos devido à devoção à Santíssima Virgem? E O quinto meio é a fuga da ociosidade O Espírito Santo diz Eclesiástico 33, 21 A ociosidade ensina muita coisa má isto é ensina a cometer muitos pecados e o profeta Ezequiel Ezequiel 16, 49 a severa que foi a ociosidade a causa das abominações e ruína final dos habitantes de Sodoma Conforme São Bernardo a ociosidade motivou a queda de Salomão Por isso São Jerônimo exorta a rústico que esteja sempre ocupado para que o demônio não o preocupe com suas tentações Quem trabalha é tentado por um demônio só Quem vive ocioso é atacado por uma multidão deles diz São Boaventura F O sexto meio consiste no emprego de todas as precauções exigidas pela prudência tais como a modéstia dos olhos a vigilância sobre as inclinações do coração a fugida das ocasiões perigosas e etc Capítulo 3 Da Modéstia dos Olhos Quase todas as paixões que se revoltam contra nosso espírito tem sua origem na liberdade desenfreada dos olhos pois os olhares livres são os que despertam em nós de ordinário as inclinações desregradas Fiz um contrato com meus olhos de não cogitar sequer em uma virgem de Jó Jó 31 1 Mas por que diz ele de não pensar sequer em uma virgem? Não parece que deveria dizer fiz um contrato com os olhos de não olhar sequer? Não Ele tem toda razão de falar assim porque o pensamento está intimamente ligado ao olhar não se podendo separar um do outro e para não ter maus pensamentos propôs-se esse santo homem nunca olhar para uma virgem Santo Agostinho diz do olhar nasce o pensamento e do pensamento a concupiscência se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido não teria pecado ela porém achou gosto e contemplado parecendo-lhe bom e belo apanhou-o então e fez-se culpada da desobediência aqui vemos como o demônio nos tenta primeiramente a olhar depois a desejar e finalmente a consentir por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo dá-se por satisfeito se lhe abrirmos a metade da porta pois ele saberá conquistar a outra metade um olhar voluntário lançado a uma pessoa do outro sexo acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição as primeiras setas que ferem as almas castas diz São Bernardo e não raros as matam entram pelos olhos por causa dos olhos caiu Davi esse homem segundo o coração de Deus por causa dos olhos caiu Salomão esse instrumento do Espírito Santo por causa dos olhos quantas almas não se perderam eternamente vigi pois cada um sobre seus olhos se não quiser chorar uma vez com Jeremias meus olhos me roubaram a vida Jeremias 3 51 as afeições criminosas que penetraram em meu coração por causa dos meus olhares lideram a morte São Gregório diz se não reprimires os olhos tornar-se-ão ganchos do inferno que a força nos arrastarão e nos obrigarão por assim dizer a pecar contra a nossa vontade quem contempla o objeto perigoso acrescenta o santo começa a querer o que antes não queria é também o que diz a Sagrada Escritura Judite 16 11 quando diz que a bela Judite escravizou a alma de Olofernes apenas este a contemplou Sêneca diz que a cegueira é muito útil para a conservação da inocência seguindo esta máxima um filósofo pagão arrancou-se os olhos para guardar a castidade como nos refere Tertuliano isso porém não é lícito a nós cristãos se queremos conservar a castidade devemos contudo fazer-nos cegos por virtude abstendo-nos de olhar o que possa despertar em nós os maus pensamentos não contemple-se a beleza alheia disso origina-se a concupiscência que queima como fogo Eclesiástico 9 8 à vista seguem-se as imaginações pecaminosas que acendem o fogo impuro São Francisco de Sales dizia quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza deve conservar as portas fechadas por esta razão foram os santos tão cautelosos em seus olhares por temor de enxergar inesperadamente qualquer objeto perigoso conservavam os olhos quase sempre baixos e se abstinham de olhar coisas inteiramente inocentes São Bernardo depois de um ano inteiro noviciado não sabia ainda se o teto de sua cela era plano ou abobodado na igreja do convento havia três janelas e ele não o sabia porque conservava os olhos baixos evitavam os santos com cautela maior ainda por os olhos em pessoa de outro sexo São Hugo bispo nunca olhava para o rosto das mulheres com quem tinha de conversar Santa Clara nunca olhava para a face de um homem aconteceu uma vez que levantando os olhos para a hoste sagrada durante a elevação viu o rosto do sacerdote com o que ficou profundamente aflita julgue-se agora quão grande a imprudência e temeridade dos que não possuindo a virtude de um desses santos ousam passear suas vistas em todas as pessoas não excetuando-as de outro sexo e querendo ainda ficar livre de tentações e do perigo de pecar São Gregório diz que as tentações que levaram São Bento a revolver-se sobre os espinhos provieram de um olhar imprudente sobre uma senhora São Jerônimo achando-se na gruta de Belém onde continuamente orava e macerava seu corpo com as mais atrozes penitências foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma como pois poderemos ficar preservados das tentações quando nos expomos ao perigo olhando e até fitando complacentemente pessoas de outro sexo o que nos prejudica não é tanto o olhar casual como o premeditado o mirar razão porque Santo Agostinho diz se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa cuja vista vos pode ser prejudicial guardai-vos ao menos de fitá-la e São Gregório diz não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar pois ainda que expulsemos os maus pensamentos que costumam seguir o olhar voluntário deixam sempre uma mancha na alma tendo-se perguntado ao irmão Rogério franciscano dotado de uma pureza angélica porque se mostrava tão reservado em seus olhares quando tratava-se com mulher respondeu se o homem foge a ocasião Deus o protege se se expõe a ela nosso Senhor o abandona e facilmente cairá no pecado suposto mesmo que a liberdade que se concede aos olhos não produzisse outros males impediria sempre o recolhimento da alma durante a oração pois tudo o que vimos e nos impressionou apresenta-se os olhos de nossa alma e nos causa uma imensidade de distrações quem já tem recolhimento de espírito durante a oração tome muito cuidado para não se ver privado desta graça dando liberdade a seus olhos está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento de espírito não pode praticar as virtudes cristãs da humildade da paciência da mortificação como deveria guardemos-nos por isso de olhares curiosos e só olhemos para objetos que elevam para Deus o nosso espírito olhos baixos elevam o coração para o céu dizia São Bernardo São Gregório Nazianzeno escreve onde habita Cristo com seu amor reina aí a modéstia com isso não quero porém dizer que nunca que nunca se deve levantar os olhos ou considerar coisa alguma pelo contrário é até bom às vezes olhar coisas que elevam o nosso coração para Deus como santas imagens prados floridos e etc já que a beleza dessa criatura nos atrai a contemplação do Criador deve-se notar também que a modéstia dos olhos é necessária não só para o nosso próprio bem como para a edificação do próximo só Deus vê o nosso coração os homens veem apenas nossas obras externas e ou se edificam ou se escandalizam com elas pelo rosto se conhece o homem diz a escritura Eclesiástico 1926 isto é pelo exterior se depreende o que é o homem interiormente todo cristão por isso deve ser o que era São João Batista conforme as palavras do Salvador João 535 uma lâmpada que arde e ilumina interiormente deve arder em amor divino exteriormente alumiar pela modéstia a todos os que o veem também a nós se podem aplicar as palavras que São Paulo dirigiu a seus discípulos 1 Coríntios 4, 9 Somos o espetáculo dos anjos e dos homens A vossa modéstia seja conhecida de todos os homens Filipenses 4, 5 Pessoas devotas são observadas pelos anjos e pelos homens e por isso sua modéstia deve ser notória a todos do contrário deverão dar rigorosas contas a Deus no dia do juízo observando observando a modéstia edificamos sumamente os outros e os estimulamos a prática da virtude é célebre o que se conta de São Francisco de Assis uma vez deixou ele o convento junto a um companheiro dizendo que ia pregar tendo dado uma volta pela cidade com os olhos baixos entrou novamente no convento mas quando farás o sermão perguntou-lhe o companheiro já o fiz respondê-lhe o santo consistiu todo nos resguardo dos olhos do que demos exemplo ao povo Santo Ambroso diz que a modéstia das pessoas virtuosas é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros de São Bernardino de Sena se conta que mesmo antes de entrar para o convento bastava só sua presença para por fim as conversas livres de seus companheiros mal o avistavam diziam uns para os outros silêncio Bernardino vem vindo então calavam-se ou começavam a falar de outras coisas Santo Efraim segundo o testemunho de São Gregório de Niça era tão modesto que já a sua vista estimulava a devoção e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor mais admirável ainda é o que nos refere Súvio do Santo Sacerdote Mártir Luciano só por sua modéstia moveu muitos pagãos a abraçarem a Santa Fé o Imperador Mazimiano que fora disso informado temendo sentir a sua influência ser obrigado a converter-se citou-o a sua presença mas não quis vê-lo e sujeitou-o ao interrogatório ocultando-o às suas vistas por uma cortina estendida entre os dois nosso ideal mais perfeito de modéstia foi porém o nosso divino Salvador mesmo pois como notam cérebro e autor os evangelistas dizem várias vezes que o Redentor levantou os olhos em certas ocasiões dando a entender com isso que tinha ordinariamente os olhos baixos por isso exalta o apóstolo a modéstia de seu divino mestre escrevendo a seus discípulos rogo-vos pela mansidão e modéstia de Cristo segundo a Coríntios 10 1 concluo com as palavras de São Basílio a seus monges se quisermos que nossa alma tenha suas vistas sempre postas no céu filhos queridos conservemos nossos olhos sempre voltados para a terra de manhã ao despertar devemos já pedir com o profeta afastai meus olhos Senhor para que não vejam a vaidade Salmo 118 37 Auxilium Christianorum Ora Pronobis louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Viva Cristo Rei Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém e do Espírito Santo Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu emulia e e benedictus fructus ventris Tu I Jesus Sancta Maria Amate Dei Ora Pronomis Peccatoribus Nucat in ora mortis Nostre Amen Amém Amém